Legumes e verduras fresquinhos cultivados por detentos de todo o estado chegam semanalmente à mesa de famílias carentes. Tem sido assim na região do Vale do Aço, né? Gisele Ferreira e Rodney Ferreira foram conhecer a iniciativa e claro, tem uma reportagem sensacional aqui. Pode balançar. Alface, berinjela, cebolinha, couve, salsinha e taioba. As hortaliças são cultivadas na horta na penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, em Ipaba. Tudo fresquinho que chegam à mesa de quem precisa. O cultivo e a colheita são feitos pelos detentos. Guilherme está na unidade há oito anos. Passou por várias oficinas e esta é a segunda vez que trabalha na horta. Ele cuida, cultiva e participa da entrega dos alimentos que vão para as instituições assistenciais e famílias carentes. E além da gente vir trabalhar aqui, está passando o dia todo, né? Em um local diferente que não seja na cela, no bloco. E a satisfação maior é que nós estamos remindo a nossa pena e também saber que o que nós estamos cultivando aqui, nós vamos colher e está ajudando a comunidade carente daqui da região do Ipaba. A horta fica em uma área de 2.500 metros quadrados. A produção é de duas toneladas por mês de hortaliças, cultivadas por 25 detentos que cumprem o regime semiaberto. A plantação é supervisionada. Eu posso ver diariamente os presos, a felicidade deles em poder doar o trabalho deles para a comunidade. Uma vez que aqui estão em contato diretamente com a natureza, não estão trancados em uma cela, estão cumprindo sua pena aqui em um local livre. E eu vejo que eles trabalham aqui com afinco, realmente com gosto em poder ajudar a comunidade. Os insumos como sementes, mudas, fertilizantes e ferramentas são fornecidos pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado. O diretor da penitenciária explica que além de ajudar a comunidade, as ações beneficiam os detentos que têm remissão da pena com o trabalho prestado. A cada três dias trabalhados, um dia é remido, um dia é reduzido na sua pena. Os detentos estão presentes em todos os processos, desde a preparação do terreno até o momento da entrega. Olha só, essas hortaliças foram colhidas hoje pela manhã e serão levadas para o município de Córrego Novo para ajudar famílias atingidas pelas chuvas. Este é o momento de colher o que plantou. A entrega das hortaliças é feita semanalmente ao Banco de Alimentos de Ipaba, responsável pela distribuição das verduras e legumes. É uma parceria com o Estado, através da penitenciária de Moreira, que é desde 2014 e toda a produção que é realizada aqui é um processo que a gente busca, é levado ao Banco de Alimentos, que lá é selecionado aquele que existe também o descarte, que é a hortaliça ou o produto que não tem condições de ser consumido naquele momento, aí é doado também aos criadores de galinhas, porcos, também para que não haja desperdício dentro do que é produzido. Então todo alimento é aproveitado, né? Tudo é aproveitado. É excelente a iniciativa, né? Sobre todos os aspectos, além da remissão da pena, né? Que é a diminuição da pena daquele que está recluso. Tira os meninos para dar uma rejada na mente, coloca para trabalhar, né? Para a mente ficar em atividade e ajuda, né? Entidades, famílias carentes. É tudo perfeito, está tudo ótimo aí, né? Tinha que funcionar assim, né? Em muitos presídios. Ah, eu acho que sim. Tchau.